Procuradora-Geral da República é contra a habeas corpus para evitar a prisão de Lula. A Keldod fez manifestação ao STF, recomendando a rejeição do pedido feito pela defesa do ex-presidente, que já foi condenado em segunda instância. Na África do Sul, após dezenas de denúncias de corrupção, Jacob Zuma renuncia à presidência. Pressionado pelo próprio partido, Zuma será substituído pelo então vice, Cyril Ramaphosa. É incrível, Zuma é aquele envolvido em diversos atos de corrupção, já tinha se salvado de um processo de impeachment, agora o CNA, seu partido, Congresso Nacional Africano, retirou qualquer apoio a ele, ele sofreu um processo de impeachment e foi obrigado a renunciar. Vamos lembrar, é aquele mesmo que tem uma penca de filhos, quase duas dúzias, com inúmeras mulheres e tal. É aquele que recomendava, num país que cerca de 12% é contaminado pelo vírus da AIDS, ele dizia que não tem nenhum problema de proteção, basta tomar um banho após o ato sexual. Bom dia, Augusto Nunes. Bom dia, bom dia, Tiago, bom dia, meus amigos. Você foi recepcionado por uma boa fala do professor Vila aqui. Hã? Recepcionado por uma boa fala do professor Vila. Claro, já entrei, já entrei embalado. Eu acho que o Zuma era o herdeiro que o Mandela não merecia. Esse, já tá há nove anos lá roubando, né, fazendo filho, entre um filho e outro ele rouba e você confronta com o Mandela, é uma figura menor, né, um jeito que não vai, vai ficar na história pelo, entrou pela, para a história pela pior das portas, aí roubalheira. E perdeu o cargo aí porque um opositor dele assumiu o comando do partido, né, que na prática é um partido único lá. É um mau, um mau momento aí para se lembrar do Mandela. Ou bom, né?